Fala galera, Farramoon de novo com vocês e vamos de volta com Dungeon Siege. E pra começar já temos problemas, porque eu acho, nem vou parar pra ler, que eu não salvei. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza, mas... né? Então, ao invés de ter avançado a praia, eu ainda estou no início da praia, não tem muito o que fazer. Eu vou limpar a praia novamente, fazer todo o serviço bonitinho e aí depois eu avanço pra sei lá onde eu tenho que ir. Aparentemente, inclusive, tá na hora de eu fazer transmutações, porque meus inventários todos estão cheios. Deixa eu só jogar os itens no chão. Vou jogar só os que não tem nenhuma característica especial, por enquanto. Não que tenha desocupado muito, hein? Nossa, eu tinha pegado um escudo tão bom pro Kroduke, velho. Espero que aquele escudo apareça de novo. Nossa, mano, não salvar é uma coisa muito estúpida, muito estúpida, muito estúpida, muito estúpida. Nossa, eu ainda estou cheio de item, mano. Vou fazer isso aqui tudo. Deixa só esse aqui guardado. Espera aí, esse aqui também. Tem a impressão que esses aqui valem mais. Então, vamos deixar eles guardados. Vamos usar só esses aqui pra transmutar. O Kroduke também tá cheio. Tá todo mundo cheio de item nesse negócio, né? Eu só não tinha transmutado ainda. Vamos ficar rico agora. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Whatever. Nossa, a Fidreal então. E agora botas, botas, isso daqui, isso daqui também. Por mais que alguns desses tenham características especiais, eu já não tô nem ligando mais. Eu só quero transmutar logo tudo isso. Aí. Você tem... Não, quem tá contando a mutação é você? É. Espera. Isso. Agora é rapidinho. Ganhar um pouquinho de ouro e desocupar o inventário simultaneamente. Uma das melhores, se não a melhor habilidade que existe nesse jogo. Apesar é que tu não tá dando muito dinheiro as coisas aqui ainda. Opa, agora sim. Alguma coisa me deu 17 mil. Nem vi o que que era. É nesses valores de dinheiro que eu gosto. 10 mil. Não, vai, vai. Dá pra fazer uma grana. Acho que foi tudo. Rapaz, é dinheiro. Estou com quanto? 500k. Tá ótimo. Beleza. Fizemos isso. Espera aí, deixa eu só tirar a transmutação desse. Já sumona isso. Como eu sei que os bichos aqui são fortes, eu não vou brincar em serviço. Já vou deixar os summons prontos e a gente avança em cima dos bichos. Porque tem aquele bando de sapo que deu muito trabalho da outra vez. Pra cá tinha alguns e pra frente também. Então, vamos organizar aqui. Croduck pode avançar em cima deles feito um oco. Eu vou manter a Fireball por questão de achar que a outra não vai chegar tão facilmente. Vai lá, Croduck. Não vai não, Croduck. Eu sabia que você não ia querer ir. Então, vamos de novo colocar as pessoas nos lugares que elas deveriam ir. Tá, ninguém quer jogar. Ah, eu tô com o follow ativado. Faz todo sentido. Isso nunca ia dar certo. Aliás, ô Andiemos, você vai usar isso. Croduck, bora lá. Não, acho que vai ser sem problemas dessa vez. Gente, eu sempre esqueço quão o som desse jogo é alto. Tá, eu retiro a parte do... Vai ser sem problemas. Andiemos, chegou no 26 em natureza. Tem um bicho atacando aqui atrás e eu não tinha visto. Vamos lá, Coelho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Merrick, não me deixe na mão agora. Muito obrigado, muito obrigado. Deu bom, deu bom no final das notas. Com 26 em natureza do Andiemos. Agora várias outras pessoas já estão ficando fortes. Ainda assim, em breve, assim que eu chegar na cidade, eu achei que eu já ia estar chegando, né? Porque, cara, por eu ter salvado no último jogo, eu ainda vou enxugar a PT. Então, vamos tirar... Sei lá, eu ainda não sei quantas pessoas eu vou manter, na real. Talvez três. Eu acho que eu estou pensando em três. Aí eu mantenho só um mago. Vamos ver, vamos ver. A hora que eu chegar mais pra frente e estiver fazendo as coisas... Ah, eu ia ao Penis, desculpa. Aqui nessa floresta tinha bichos. Não nesse pedacinho aqui, porque... Epa, peraí. Esse pedacinho aqui é onde estavam os soldados. Já lá em cima já tem alguns mosquitinhos. E o problema dos bichos que tinham aqui é porque tem aquele bicho que lança espinhos que dá um dano absurdo. Esse bicho. Ah, não. Esse aqui não é bicho. Esse aqui é moita. Foi mal. Esse bicho. Que já matou o Andiema. Tá, pera. Vamos lá. Eu não tinha visto eles aqui em cima. Eu fiquei olhando as plantinhas. Vai lá. Glorne. Ataca ele. Phaedriel. Aparentemente você vai ter que correr. Eles estão com o target na Phaedriel, que acabou de buscar mais alguns. Ah, tinha um mosquito aqui em mim também. Beleza. Tá, veio um sapo. A gente mata o sapo. Tá, mas fora esses mosquitinhos. Eu não vejo eles direito. Tá, aqui o bagulhinho de capítulo. Blá, blá, blá. Busca o sapo. Vai, você mesmo. Traz aqui para o alcance. O sapo morre rapidinho. Se é um só, ele morre bem rápido. E você atacar também, né amigo? Vamos ficar fora disso. Perfeito. Aqui tem mais alguns mosquitinhos. E ali na frente está cheio dos bichos que cospe espinho. Como eu não vou ter muita oportunidade de lurar ele. Primeira coisa, eu vou sumonar o Furok. Deixa. Deixa o raio. Vamos sumonar o Darkling que acabou de subir esse maldito. Eita. Tinha mais alcance aquela habilidade. Eu não tinha percebido. O Kurodoki aumentou em força. Busca esses sapos aqui. Nível 37 de magia de combate. Ótimo. Finalmente estou ficando um pouco mais forte. Vamos lá. Morre logo o sapo chato, mano. Os bichos vão ficando muito fortes nesse jogo. Deixa eu ver se não vai ter nenhum sapo aqui para frente. Vai ter, mas está mais longe. Então, para cá. Vamos trazer todo mundo aqui um pouquinho mais longe da... Das colinas ali. Porque nas colinas eu sei que tem bichos que eu não quero enfrentar agora. Eu quero fazer tudo direitinho, um por vez. E fazer isso aqui o mais rápido possível. Mesmo o Kurodoki morre se ele tomar todos os ataques desses bichos. Vamos. O Darkling pegou o Agro. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Consegui curar o Darkling e o Kurodoki ao mesmo tempo. Bebe uma manazinha aí, tio, que vai precisar. Pronto, deu bom, matamos todo mundo. Cura o Darkling aqui também. Bebe, mano. Gasta um Healing Wind aqui que a gente resolve tudo. Pronto. 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 Já, já. Vamos curar os bichinhos. E agora vamos subir aqui para buscar os mosquitos. Eu sei que tem mais desses bichos que atiram aqui em cima. Infelizmente não foram os últimos, então eu tenho que achar onde eles estão. Pronto. Não vou deixar de matar ninguém. Eu já estou com a PT um pouco mais fraca por estar dividindo muito o dano. Então, vou tentar matar todo mundo. Já estou ali na frente. Achei eles. Vou trazer todo mundo para cá. E eu uso o Kurodoki para lourar eles. Slar, vem aqui para perto também. Cadê? Vem todo mundo? Veio todo mundo. Que bonitinho. Olha que eles fazem o que a gente quer. Só vai, Kurodoki. Mostra que você aguenta. Você não aguenta, né, Kurodoki? Foda que eles avançam, velho. Nossa, foi muito mais dano do que eu esperava. O Darkling? Ah, não. Está aqui, está aqui. O idiota do Merrick quer um convite antes de curar as pessoas. Esse palhaço. Glowern aumentou em força. É como se força me servisse de alguma coisa. Se o Merrick não esperasse um convite para curar as pessoas, a gente nunca morria, né? A gente tem que esperar ele dar boa vontade e achar que alguém chamou ele 20 vezes para ele fazer alguma coisa. Esse inútil do caramba. Traz o bicho, traz os bichos. Traz os bichos. São dois. Acho que são os últimos dessa parte da floresta. Ou nem são dessa parte, porque eu tenho que subir em outro lugar para chegar neles. É. Exatamente isso. Tem que subir em outro lugar. Provavelmente eu vou ter que passar por ali. Uma das coisas que a gente acha no final da praia é uma passagem... Opa! Ah, eles vieram. Espera. Aqui. Pegaram o agro no Darkling. O Darkling está quase morrendo. Eu acho que o Darkling morreu, né? Sim, o Darkling morreu. Ô, Phaedra. Vai pra você atacar lá. Não deixe o Cloduck morrer. Aparentemente eles chegam lá, então... Vamos lá, Mary Kid. Acho que pegamos agro demais. Calma, muita calma nessa hora. Croduck, bebe uma poçãozinha de vida. Alguma coisa está atacando a Phaedrael e o Glowern. Será que é esse mosquitinho aqui que está dando tanto dano? Cara, eu fico muito triste de eu não poder curar eles pelo retrato. Ah, o Kroduck caiu, filha da mãe. Eles vieram nesse... Tipo, todo mundo deu prioridade pro lobo ao invés dos bichos que dão dano, velho. É um nível de estupidez, às vezes, que irrita. O Merrick tomou dano. Agora ferrou. Tudo depende desse Skik fazer o serviço dele agora. Espera que eu preciso dessa habilidade aqui. Faltam poucos, faltam poucos. Mano, o Skik não quer ir nos bichos. Muita calma. Gastou o Healy Wind, pelo menos. Tá, eles estão em mim. O Skik, idiota, está atacando os lobos o tempo todo, mano. E eu não tenho controle sobre isso. Ele não quer nem saber desses bichos, o maldito. Tá, muita calma que agora eu acho que vai dar certo. Pronto, o Kroduck voltou à vida. Pronto, acabou a brincadeira. Tudo bem que eu não deveria ter andado tanto, mas... Acabou a brincadeira. Nossa, que trampo à toa, velho. Eu não tinha matado esses bichos aqui da outra vez. Eu tenho impressão que esse caminho que está mostrando aqui é o caminho que eu vou ter que seguir depois. Aí eu tinha ido até o final da praia. Por isso que eu não tinha matado esses bichos ainda. Olha... Olha... Bueno... Quer falar... Quanto drama. Onde já se viu. Deixa eu pegar uma caixinha. E agora, enquanto essa galera se organiza, deixa eu somar um novo Brock. Cadê o Brock aqui? Vai, Brock. Nossa, ele já até foi lá para brincadeira. Só vai também, meu doutor. Aqui na frente é onde tem a caixa. Eu tinha parado aqui da outra vez. Pera aí, Brock. Agora eu reposiciono todo mundo aqui à frente. E a gente vai matar todos esses bichos aqui. Que são bobos e coisas. Eu ia falar, eu vou tomar cuidado para não chamar todos de uma vez. Porque os meus sun não estão acabando. Foi o que aconteceu. Eu chamei todos de uma vez, como sempre. Deu bom, deu bom, ainda assim. Deixa eu equipar essa. Vai, acho que agora eles vão ficar meio parados. só que acabou de matar meu Skik. Vamos chamar outro. Deixa de novo essa magia equipada. Deixa eu já castar o Heal em Bude. Melo, você aguente, meu doutor? É um teste de resistência brutal isso aqui. Igual é que com a Soul Lance Um deles foi no Merrick E por que um desses bichos malditos Pegou a Agro no Merrick Eu não tenho nem ideia Vamos lá Merrick Tá dando bom, pera aí Muito cuidado É correndo de um bicho e curando o outro ali O Skik morreu já? Gente, como meu Skik morreu tão rápido Tá, mas eles estão começando a morrer agora Mais um desse E agora é só a gente ficar curando ele Tá foda, agora acabou Não tem mais tanto bicho assim pra matar o Krodok não Krodok é forte, amigo Por mais que isso a longo prazo enxugar a PT vai ser muito bom No curto prazo vai me dar um trabalho Porque os meus personagens não estão tão preparados assim Vou procurar eles Vou demorar um pouquinho a ficar forte Nesse pouquinho tempo que eu vou ter que me preocupar em ficar forte Tem chance de ficar bem difícil o jogo Mas aí Eu tinha achado um escudo muito bom aqui Melhor do que esse Agora vem umas porcaria de item Nossa, bem porcaria Diga-se de passagem Enfim Vou passar um trabalhinho até Até eles se balancearem novamente com as magias novas E até eu me acostumar também com a formação nova e tudo Tô de olho agora Tô ligado ali Tem aqueles bichos que... Soltam espinhos Droga Não era isso? É isso Pode ser a bombinha E aí o Dweller, o Skid tanca tudo e a gente mata os bichos O Krodok volta Tem mais bichos ainda A primeira vez que eu morri pra esses bichos foi bem treta Porque eles dão muito dano apesar de serem bichos Por assim dizer Que bicho fraco teoricamente não dá muito dano Mas ainda assim Eles não são monstros de alto nível E eles tem um dano muito alto Vamos lá Krodok É seguro a gente trazer todo mundo Lobos, tudo bem É seguro a gente trazer todo mundo Tem umas tochas aqui, vamos ver onde eu vou chegar O próprio Krodok já é muito forte, então ele aguenta bastante coisa Ahn... Cyclops Tá, não tô gostando dessa parte da floresta que eu tô chegando não Eu tô quase deixando essa galera desde já e reorganizando a MPT Então acho que vai demorar chegar em algum lugar Apesar que como eu achei que ia chegar rápido na fortaleza Porque o meu objetivo agora é reforçar a fortaleza de Krodok Bom, vamos avançar Eu não tenho ideia da força de um Cyclops Mas eu tô vendo que tem um monte de Dallors ali Já que eles estão daquele lado Eu mando a MPT inteira pra cá Ah, nada demais não Na moral, acho que o Krodok sola ele Amuleto O que que é esse amuleto? Me dá dois de inteligência Um de magia de natureza Dois de inteligência é melhor Por enquanto Nossa, agora que eu vi Deixa eu aproveitar que a Flare tá aqui perto Passar umas poções pra esse povo E realmente eu preciso chegar em alguma cidade Em algum lugar Porque assim Tô ficando sem poção Tá Krodok Vem aqui agora que o Porcaria do Do Ski que já tá sumonado Já não tá mais Minto Minto, 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 minto Pronto, ele pega a Agro e a gente bate nele Só vai com tudo Merck, vem pra cá Fura galerys Gente Faça o meu favor O porquê o One Gemus tava Tancando o bagulho Eu nunca vou saber Nossa, que lugar escuro Velho Krodok Verifique a área Tá, mosquitos e lobos Nada demais Isso aqui é de boa Tá, vamos lá Com cuidadinho Porque eu não tô vendo muita coisa aqui não Tá escura a floresta Mais lobos e mosquitos Tá bem simples Isso aqui não dá muito dano A esses bichos Se vier em pequena quantidade O Krodok dá conta deles sozinhos Eu não preciso me preocupar Esses aqui não dão Deixa eu ver se eles pegaram a Agro Não Ó vai Krodok Vamos tomar cuidado Porque eu acabei de ver um brilho Sun on Darkling Eu já tenho Espera O brilho veio na PT Tá, ele tá no Glowarn Por algum motivo Cara, eu me irrito Por ele não castar as magias Na hora que eu mando Eu me irrito muito E não é como se ele estivesse fazendo outra coisa Naquele momento Ele não tava fazendo porcaria nenhuma Ele continua Não fazendo porcaria nenhuma E nem castando as magias Tá, ele vai aguentar ali o Krodok Se pá Tá, agora ele tá fazendo alguma coisa Agora ele tava bebendo a poção Tá, o Krodok caiu na real Mano, eu não sei o porquê ele pegou o Agro nesses dois Mas ele não quer sair Eu já deveria ter feito isso aqui há muito tempo Pera, tem um Dweller ainda Aí me ferrou, né Krodok? Eu vou ter que recuar a parte inteira Por causa daquele Dweller Quer dizer, se a parte quiser recuar, né Porque pode acontecer dela não querer A Phaedriel, velho, é extremamente ruim pra obedecer Pronto, acho que agora segura Tá, o Krodok caiu Tem aquele maldito Dweller lá atrás ainda Gente, aquele bicho precisa morrer Tipo, não é um mais ou menos Ele tem que morrer Prioridade absoluta nesse bicho chato, velho Aê, Stumble É uma magia diferente Ahn, Stumble Hum Essas magias situacionais Eu não acho que elas são tão úteis assim Mas é uma magia que diminui a chance do cara Te acertar em combate, sabe Tá, vamos verificar essa região aqui Que não parece ser uma região nada amigável Tem uma cabeça ali na frente Ah, outros Dwellers Esses Dwellers são as piores criaturas desse jogo E pra matá-los a gente vai usar de Sambles Traz todo mundo pra cá Até a Flare, vem Pera, deixa eu só equipar de novo as minhas magias Deixa eu ver o que tem aqui perto dessa casa Apesar que tem um outro caminho pra cá também Ah, tem uma estrada pra lá Ou isso é um rio? É um rio Tem um rio agora Tem um rio Ah, eu tô no meio de umas ruínas Cara, desde que não apareçam esses Dwellers É muito suave É esse bicho que é estúpido de forte Vai lá, eu acredito Tá quase upando de novo Nossa, mas é muito escura essa parte do mapa E cheia de lobos Agora apareceu um bando de Dwellers E eles estão em um lugar que eu não tenho alcance Quer dizer, eu sempre tenho as minhas bombinhas Obviamente Só que eu acho que elas não chegam lá Quanto tempo você sumir? Tá, esse bicho sumindo Eu consigo colocar o Darkling ali E ficar curando ele Aí o Darkling faz o serviço Darkling Some Vai, vai embora Bom, a única fraqueza desses bichos É que eles são ligeiramente frágeis Alguém me explica Por que o meu Darkling recuou? Eu gostaria muito de saber Geralmente Quando não é a situação De eles Ficarem tímidos Os Summons Eles pegam Agro em todo mundo Que não deve E agora ele não quer pegar Agro nos bichos Tá, matou mais um Temos o que? Lá em cima Mais dois Que agora dá pra avançar E eu colocar meus arqueiros Na beira do penhasco Vamos ver quantos ainda tem lá em cima Não, já pegamos todos Já matamos todos Nice, nice Tem um Summon Force Flock É, somona Esse bicho aí Se for tão forte O meu Summon Quanto é esses da floresta Amigo Acabou o jogo Eu vou ganhar só com esse bicho Ele é mais forte Do que todos os meus personagens Mano Tem um caminho pra lá E tem um caminho pra cá Eu vou pegar o O Summon ali Não vejo mais deles Por aqui Pelo menos Temos Algo construído aqui Uma casinha Uma cabana Não tinha reparado nela Até o presente momento Ah, eu já tenho esse aqui, né? Tenho, tenho Eu achando que era uma magia Diferenciada Nova Super legal Não, a mesma coisa que sempre Tá, vamos verificar Isso aqui pra Eita Eu já tô numa vila É isso? No meio da floresta Agora tem duas casinhas Como elas tem luz Eu imagino que isso Não seja uma casa Que vai tá cheia de mundo Tem um truto aqui O Gregor Fala aí, Gregor Tá, tem um grupo De caçadores De tesouro E tipo Eles pararam Antes da notícia Blá, blá, blá Também, mano Em momentos de conflito E guerra Os caras saem pra caçar Tesouros Tinha outra casa Deixa eu ver o que tem Nessa casa É ali em cima Nossa, mano É muito É muito escuro Nesse mapa Essa aqui tá fechada Já é mais arriscado Nossa, ele não chega ali Por aqui É isso? Ele vai dar a volta É exatamente isso Tá, tem outro brother aqui Que é o Tren Que é o cara Que é o que ele falou Ah, uma loja Nice Vamos vender tudo Que é isso aqui Freak Isso aqui Oito de armadura Mantenha comigo Que isso vai pra algum Outro personagem Ou não Tá, eu vou trazer Todo mundo aqui Pra dentro da loja E vou decidir Quem vai ficar na PT E vou deixar a galera Aqui nessa loja Eu ia levar eles Até uma cidade Mas eu meio que desisti Tá demorando muito A chegar na cidade O Kroduke Obviamente vai ficar O Kroduke Não me abandonará O meu personagem Obviamente vai ficar Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já tenho Não usarei Deixa eu só ver Qual o livro Que tá bom Isso aqui eu não vou usar Isso aqui eu já tô Em outro livro Isso aqui eu não vou usar Ah, eu já tô com todas essas Em outro livro Iron Fist Healing Wind Já tem Freak Tem assim Zap Spirit Armor Porque já tem aqui Revive Revive Já tem aqui Não Vamos revive Ast cloud E essa daqui Então vamos vender Todas Opa Tá, 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 tá Vamos vender todas elas Ganhar uma graninha Coisa Você traz Por que você não Por que você tá aqui em cima Glowern Eu acho que eu vou manter A Phaedra O Kroduke E eu só Os outros eu vou dispensar Então todos esses anéis Que tão no Glowern Não vão ser úteis 21 de HP 7 de HP 3 de armadura Vai tudo pra Phaedra Eu vou mandar todos os itens Que tão no Glowern Pra Phaedra O que ela conseguiu usar Beleza O que ela não conseguiu usar Beleza também E aí depois eu dispenso o Glowern Ela já estava usando Um anel que aumentava O dano de alcance dela Isso aqui é mais estiloso Além de dar mais defesa Isso daqui 5 de armadura Reduz o dano Ranged em 3 1 de melee 1 de ranged Tá É basicamente Um pouquinho mais de armadura E a possibilidade De eu pegar melee Ao invés de ranged Que não me interessa Então vou vender essa Vou manter ela Com esse arco Acho que eu vou Por enquanto A bota dela É uma porcaria Agora não é mais A luva dela Era uma porcaria Agora não é mais Isso aqui é 17 Isso aqui é 2 de 7 de HP Eu tenho um aqui Que dá 8 de defesa Não tem? Não, não tem 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 aqui 8 de defesa Phaedra Propriamente Equipada O Glowern Propriamente Desequipado Nossa Tinha alguém Que ainda não tinha chegado Aqui Tinha que ter Até a flare Já estava aqui Vamos lá Passamos isso aqui Whatever Whatever Bom, nada dessas coisas Vai ser melhor Do que o que está Equipado no meu personagem Apesar de ter Umas coisas Extremamente Valiosas Aqui Tipo isso aqui Deixa eu tirar as magias Daqui Que me interessam Transmutar Eu interesso Eu provavelmente Vou usar os Samuels Eu não sei Se eu estou com Healing Hands Lá O resto Eu vou vender Aí Pelo menos Agora Com isso A minha PT Vai ficar balanceada Pronto Isso Isso Daqui Eu vou Querer Esse livro Inteiro Dele Na verdade Todas As poções Podem Vim Pra cá Essas Pequenininhas Eu vou Vender Elas Porque elas Já vão Ser Meio Inúteis 1 de magia De combate 8 de defesa 3 de dano Refletido Você não deveria Estar com isso aqui 2 de magia De natureza É bom É bom Mas não vai Me interessar Muito nesse momento E pra mim É muito simples Se der ruim Deu ruim É um incentivo Que eu precisava Simplesmente Pra descartar eles Porque eu já queria Descartar a maioria Dos meus personagens Fazia muito tempo Aí Com isso Agora Só vender Essas magiazinhas Aqui Que eu já tenho Todas Maravilha Então Vai ser Como é que eu Dispenso eles Mesmo Adeus Glower É Eu sei Brother Eu sei Eu sei Phaedriel Fica Você Onde Emos Até porque Você me deu Trabalho Demais Você sai Por Onde Você Você Pode ser Sério Ou Morrer Aqui Sabe Você Está Na loja Do Brother Velho Fica Tranquilo Vocês Vão Todos Trabalhar Com ele Não Não Deixando Eles No Meio Do Nada Mano Os Caras São Muito Dramáticos Sim Deixando Tentos Na Trenos Do Kingdom I Se Não É É Tipo Tudo Bem O Merrick Veio Pra Mim De Graça Mas Tipo Não É Como Se Os Outros Dois Tivessem Vindo De Graça Mano Eles Pediram Dinheiro Pra Juntarem Se A Mim Então Cruduke Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Ahhh Fica De Boa Filho Não Você Que Eu Quero Não Foi Só Um Clique Errado Vamos Ver Os Equipamentos Infelizmente Eu Tenho Que Fazer Isso 92 146 Com 1 De Destreza Já Tá Ficando Interessante Mas Pelo Visto É Só Isso Que Ele Tem Essas Já São As Que Eu Vendi A Luva Dele Reduz Dano Mágico É Uma Luva Muito Boa Eu Não Tenho Muitas Coisas Que Reduzem Dano Mágico A Bota Faz O Que Essa Bota Dificilmente Vai Ser Substituída Capacete 20 De Armadura E Reduz Dano De Alcance Ele Não Tem Tanta Coisa Boa Assim Na Loja Dele Não Vai Que Tem Arma Vamos Ver A Minha Tem 72 108 Essa Daqui Já Tem Bem Mais Só Que Ela Custa 600 Mil Não Vale A pena Me dá Alcance Essas Porcarias Ao invés De me dar O que Eu Preciso É É É Isso É Isso 72 108 Essas Aqui São As Mesmas Da Minha Só Que Mais Fracas 84 Tá Velocidade De Ataca Faz Aquele Lá Ser Melhor Isso Que É De Duas Mãos Eu Nem Tinha Visto Nossa É Bem Ruin A Loja Do Cara É Bem Ruin Mesmo Pelo Menos As Poções Eu Vou Comprar Todas E Agora Mais Uma Leva De Poções De Vida Mas Poções De Vida São Mais Baratas Que As De Mana Pronto Tá Ótimo Amigo Obrigado Então tá Infelizmente O Croduck Não consegui Melhor Nada Pra Ele Nessa Loja Porcaria Do Cara Phaedreal 92 Mas Não Interessa Um De Ranged De Reduzir O Dano É Muito Último Então Não Vai Se Substituído Tão Fácil Que Loja Ruinha Desse Cara 108 126 1 De Destreza 2 Para Habilidade De Alcance Num Geral Esse Aqui Que Eu Tenho É Melhor Esse Aqui Vai Aumentar Só o Dano De Resto Não Vai Aumentar Mais Nada Será que eu Acho que vai Valer a Pena Vamos Gastar Uma Fortuna Com Essa Porcaria Para Ela Então Eu Deveria Ter Olhado As Magias Antes De Fazer Isso Porque Eu Sei Que Não Vai Ter Provavelmente Nada Melhor Esse Aqui Deveria Pestilência É Uma Versão Evoluída Da Acid Cloud Isso Aqui É Interessante Mas Eu Não Tenho Habilidade Isso Aqui Eu Já Peguei Não Me Interessou Aumentar A inteligência Da Parte Inteira Por Um Isso Aqui É Muito Interessante De Se Ter Forest Troll Trolls Da É Um Sam De Nível Mais Alto Do Que Os Que Eu uso Black Wolf Não Hellborn Não Ou Sim Nossa Hellborn É Mais Forte Do Que Rapaz Tá Tá Na Hora De Eu Trocar Meus Sam Pelo Visto 36 De Magia De Natureza Isso Aqui Eu Vou Querer Cave Giants Tá Isso Aqui É O Lightning Normal Firewall Só que Não dá Dano Suficiente Para Valer A Pena Lightfoot Aumentar A Destreza De Toda Parte Em Um Se Tiver Um Para A Força De Toda Parte Em Um Acho Que Eu Já Tenho Inclusive De Aumentar A Força De Toda Parte Em Um Essa Daqui É Interessante Eu Não Tenho Nível Mas Eu Vou Ter Em Breve Porque Agora Eu Vou Treinar O Porcaria Da Magia De Natureza Vou Pegar Ela Tá Isso Aqui É O Grissmite Eu Já Tenho Também Tenho Uma Outra Que Eu Acho Que Aumento Da Parte Inteira Que De Magias São Essas Que Ele Tinha Que Me Interessava Só Que Agora O Que Eu Vou Fazer Enxuguei A PT Refiz Quem Vai Ficar Comigo Quem Não Vai Ficar Comigo Vou Passar Um Trabalhinho Nisso Porque Agora Vai Ser Um Mago Um Guerreiro E Um Arqueiro O Mago Vai Ser Responsável Por Ter Sempre Uma Magia Ofensiva Um Sam Um Sam Ativo E Uma Magia De Cura Então Eu Vou Trabalhar Basicamente Controlando O Mago Eu Envio A Galera Para O Combate E Controlo O Mago E Aí Eu Fico Curando E Atacando Curando E Atacando Eu Vou Treinar Um pouquinho A Magia De Natureza Nele Porque Ela Não Está Tão Alta E Depois A hora Que Ele Tiver Mais Forte As Cois Vão Fluindo Mais De Uma Vez Na Parte Eu Fiquei Meio Chateado Quando O Jogo Estava Começando A Não Deixar Eu Jogar Com Personagem Então Eu Peguei E Contratei Todo Mundo Porque Sei lá Porque Eu sou Idiota Basicamente Agora Eu Estou Enxugando A Parte Vamos Fazer Ela Ficar Um Pouco Mais Eficiente Com Esses Três Personagens Assim Que Talvez Eu Substitua O Arco Da Phaedra E Eu Vou Começar A Usar Magias Um Pouco Mais Fortes E Tipo Menos Gente Esses Três Que Vão Ter Agora Vão Ter Que Bater Mais Vezes Evoluem Mais Etc É Um Cinco Eu Acho Que Por Enquanto Eu Vou Deixar Um Summon De Aliás Eu Acabei De Lembrar Eu Vendi A Porcaria Da Magia De Dano De Natureza Deixa Eu Deixar Usão De Combate Eu Acho Porque A Magia De Combate Tá Mais Alto Eu Consigo Usar Uns Melhores Olha Só Essa Roupa Rapaz Não É De Tudo Ruim Mas Enfim Spells Deixa Eu Pegar Nature 20 Ice Shard E Lightning Aí Eu Tenho As Magias Pra Usar De Ataque Com Natureza Acho Que Tá Bom Eu Não Vou Focar Tanto Em Natureza Eu Só Quero Dar Um Boost Nela Não Vou Ficar Perdendo Tempo Treinando Foca Natureza 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 Não Não Vou Fazer Isso Até Porque Eu Preciso Aumentar Um Poco A Magia De Combate Mas Eu Acho Que Vai Dar Bom Fazer Isso Vou Treinar Ele Nos Buffs E Vou Fazer A Phaedra E O Crudu Ficarem Ainda Mais Fortes Porque Eles Vão Ganhar Mais E Mais Status E Isso Vai Aumentar A Força De É Preferível Ter Personagens Fortes Do Que Um Grupo De Personagens Fracos Isso Faz Muito Sentido Apesar Que Não É Impossível Jogar Com Um Grupo Grande De Personagens Eu Prefiro Jogar De Preferência Só Com Um Personagem Então Vou Reduzir Isso Ao Máximo Possível De Questão Dos Números Personagens E Aí Depois Eu avanço Vai ser Um Pouco Devagar Esse Início Do Avanço Porque Eu tenho Que Recuperar Um Tempo Perdido Basicamente Para Fazer Eles Ficarem Mais Fortes Mas De De forma A galera Já sabe Como É Se Inscreve No Canal Aqui Do Lado Gostou Dos Vídeos Clica No Joinha Deixe Um Comentário Em Baixo Falando O que Você Achou Eu Estou Sempre De Olho Nisso Tem Um Sininho Também Você Marca Um Sininho E Recebe Notificação Sempre Que Eu Entrar Ao Vivo Sempre Que Eu Lançar Conteúdo Novo Marca O Sininho É É Isso Por Hoje Obrigado Até A Próxima